Olá, meu nome é Filipe Souto, tenho 31 anos, sou meio campista aqui do Botafogo e estou feliz por essa minha oportunidade, pela sequência e empolgado também para esse bate-papo. Na verdade, houve um contato do Pelaip com o meu empresário e eu estava de férias, e daí meu empresário me ligou para contar, automaticamente já começa a procurar informação, eu sabia de algumas coisas, porque tenho amigos que já jogaram aqui, mas é natural que nesse momento você procure saber, a primeira coisa é se o salário está em dia, porque ninguém procura o jogador falando que o salário está atrasado, todo mundo fala que está em dia, mas a grande realidade, na realidade, a verdade é que a maioria não está no Brasil, infelizmente. Então, quando eu recebi esse contato do meu empresário, procurei saber, e aí descobri que o modelo de gestão já é esse novo, que estão implementando no futebol. Já tinha tido essa experiência lá no Ituano, um clube também muito organizado aqui no interior de São Paulo, e então, como foi agradável o que eu vivi lá, em termos de organização, isso gerou em mim uma esperança maior e também uma alegria por estar recebendo o convite de vir. E aí a conversa rendeu, foi para o segundo estágio, houve interesse da minha parte, eu fui para o segundo estágio e rapidinho já acertei para vir. Eu gosto daqui, eu fui bem acolhido na cidade, é uma cidade bem parecida com Belo Horizonte, a minha família gosta também, temos uma vida legal aqui, o clube tem cumprido aquilo que me prometeu, é um clube que está em, vou dizer, reconstrução, porque existe um modelo diferente de gestão, então tudo é muito novo para muita gente, só que tem conduzido de uma forma legal, os profissionais se sentem respeitados, e eu também, as condições de trabalho são boas, eu já sabia que enfrentaria aqui um campeonato muito difícil, que é o Paulistão, mas eu não sei quando foi a última vez que teve uma performance dessa, e é legal ver que ninguém está satisfeito, todo mundo quer mais, existe uma sequência no ano muito importante para o clube, e eu vejo que também dentro do ambiente interno, o ambiente de trabalho, as pessoas querem fazer acontecer, porque dando certo em campo, deixa-se uma mensagem externa de que esse é o modelo de gestão que deve ser implementado em outros clubes também, para que o futebol brasileiro cresça, evolua, então esse é um ponto muito positivo, assim que eu posso destacar do clube, jogadores, comissão técnica, vocês do staff, diretoria, autoria, existe competência, existe trabalho, existe seriedade, não é do oba-oba, não é do empirismo, que é bem característico do futebol, e eu vejo isso também como uma grande evolução, enfim, estou feliz, estou empolgado, acho que tem contribuído também para mim, para a minha performance, para a minha evolução enquanto atleta, e foi isso que eu vim buscar aqui, ajudar e ser ajudado, e tem acontecido, estou feliz por isso. Eu sou natural de Belo Horizonte, minha família é toda de lá, e toda atleticana, então não foi difícil começar a jogar nas escolinhas do Atlético, porque naturalmente já seria uma escolha dos meus tios, dos meus pais, do meu avô materno, materno, que era apaixonado por futebol, e eu comecei muito cedo, com 5 anos, na verdade, eu nem vou ser pretencioso de falar que eu tinha dom, nessa idade, não dá para saber, eu gostava de futebol, mas era mais para queimar energia, e minha mãe me colocou na escolinha, de lá só saí com, meu vínculo acabou com 25, estreiei no profissional com 19, fiz, se não me engano, 64 jogos lá no profissional, durante a base, foram todos os passos da base, ali no clube mesmo, não saí para nada. Me considero um privilegiado, por ter permanecido na casa dos meus pais, concluído meus estudos, consegui ter a instrução diária por parte deles, também o contato, convívio com os meus amigos, primos, tios, vizinhos, isso não é comum no futebol, então me considero um privilegiado, por ter tido essa oportunidade, e também por ter me tornado atleta profissional de futebol, sonho de muitos, que não se realiza, no meu caso se realizou, e ainda mais no clube no qual eu comecei. Infelizmente, ou eu acho, não é nem infelizmente a palavra, mas eu acho que naturalmente, o futebol, ele é um meio em que poucos sobrevivem, no médio e longo prazo, porque é natural haver essa peneira, haver avaliação, na mudança de uma categoria para outra, escolhas de um treinador, ou de uma comissão técnica, tudo isso é natural, então o ambiente ele já é hostil desde cedo, porque a concorrência, a competitividade, acabam fazendo com que você seja e esteja sempre sozinho, e ter o apoio dos pais, das pessoas que amam esse jovem, independentemente de qualquer circunstância, de escolha profissional, ou de qualquer outra coisa, então ter esse apoio é fundamental, é essencial, para que além do ganho esportivo, da evolução como atleta, ele também se sinta bem como cidadão, como ser humano, e também se torne um ser humano de respeito, de valor. Cara, assim, até hoje, é difícil falar, que a ficha caiu, eu, quando jovem, acompanhava, falei de outros jogadores aqui, porque o auge do Ronaldinho, já era, mais da minha juventude, quando eu tinha os seus, 13, 14, 15 anos, não era tão criança assim, mas era o cara que chamava a atenção do mundo inteiro, e, do nada, ele está do meu lado, a gente está, eu estou tocando a bola para ele, estou recebendo a bola dele, estou marcando, estou comemorando um gol com ele, é tudo muito mágico, e é tudo muito rápido, tanto o tempo que nós passamos juntos, quanto o tempo que passou, de lá para cá, já são, sei lá, 10 anos que eu tive esse privilégio de conviver com ele, eu lembro que uma vez, eu estava assistindo um jogo da Champions League, e era o Barcelona do Tic Tac, que todo mundo adorava assistir, e tal, e aí eu me peguei pensando, a gente estava no jogo da Libertadores, de 2000, não, acho que era do Brasileiro, de 2012, assistindo o jogo da Champions da Tarde, para jogar à noite, eu não lembro contra quem, e aí, a gente, né, desceu para o lanche, eu desci com ele no elevador, eu tenho um flash, assim, de pensar assim, caramba, o cara que eu estou assistindo na TV agora, é fã, de um cara que está jogando comigo, assim, eu sou fã de um cara, que é fã, de um cara que está jogando comigo, é surreal, assim, na época eu fiquei pensando, caraca, do mesmo jeito que eu olho para ele, o Iniesta olhava, do mesmo jeito que eu olho para ele, o Piquet olhava, e esses caras hoje encantam o mundo inteiro, e o cara está aqui do meu lado, tipo, é, é um negócio que ainda, tipo, sou bem sincero, não cai a ficha, assim, é legal contar, é legal lembrar, mas é, é, é bem, bem, bem mágico, é um negócio meio sobrenatural, meio maluco, assim, era o cara que não ficava em sala de embarque do aeroporto, porque não tinha condição, era de uma criança até um senhor, todo mundo queria foto com ele, todo mundo queria sentar do lado dele, todo mundo queria um autógrafo, um abraço, ah, o time viajava com três seguranças, a partir do momento que ele chegou já eram seis, porque tinham que ficar três só para ele, é, jogo de libertadores, tinha que chegar na cidade de madrugada, porque tinha menos fluxo de pessoas no aeroporto, e mesmo assim, saímos pela porta dos fundos, terminal de carga, porque não tinha como passar, isso na Colômbia, na Bolívia, no Paraguai, é, é um negócio, assim, inimaginável, eu, eu só consigo te contar, porque eu vivi algumas experiências assim, mas não dá para ter a noção exata, do, do estádio inteiro, torcendo pelo adversário, ficar mais meia hora em campo, exigindo que ele voltasse do vestiário, para dar uma volta olímpica, e todo mundo cantando o nome dele, todo mundo com camisa do Brasil, com camisa do Barcelona, número 10, e era muito legal, era muito legal, e, e o mais legal ainda, é que ele era um cara bacana, assim, um cara, é, muito humilde, que respeitava o horário, respeitava a cobrança, não, não, não expunha ninguém, não, ele sabia que, não poderia cobrar de nós, a mesma, a mesma visão, a mesma genialidade que ele tinha, isso eu achava legal, não, ele não exigia de ninguém, que pensasse igual a ele, então, muitos, muitos gênios, né, acabam sendo, é, não muito queridas, no, né, no clube, e tal, porque, querem que os outros, os acompanhem, mas, isso é, às vezes, é impossível, mas, no caso dele, ele tinha essa noção, acho até porque, era um cara mais, mais aéreo, assim, vivia a vida dele, gostava do samba dele, gostava, né, da, tinha os hábitos dele, e todos nós também sabíamos respeitar, foi um tempo de muito aprendizado, assim, pra mim. Na verdade, eu, eu sempre, não vou falar que eu gostava de estudar, eu era obrigado a estudar, pra, pra poder treinar, era uma condição que meu pai impunha, pra que eu pudesse treinar, quando eu ainda era bem novo, no, no momento que eu, tive que decidir entre, seguir a carreira, tentar seguir a carreira de atleta, ou, é, seguir, né, a vida acadêmica, né, a maioria dos jovens seguem, eu preferi, é, bater de frente com meu pai, claro que sem briga, mas, é, assumindo a responsabilidade, por um, eventual insucesso no futebol. Eu tinha uma, uma dívida com meu pai, que era entregar um diploma de graduação pra ele, pelo investimento que ele fez, na minha, na minha infância, na minha juventude. E aí, quando eu tive a oportunidade de voltar, eu concluí o, o segundo grau com 17 anos, né, normalmente acontece, 17, 18 anos, meu com 17. E aí, quando eu fiz 22, tava fazendo 22, que eu, tava no Vasco, né, no Rio de Janeiro, eu comecei a fazer a graduação à distância, e aí, né, tentava conciliar o tempo de descanso, é, treinos, descanso, estudo, eu não tinha tanto tempo livre, mas o tempo que eu tinha, eu procurava estudar. não foi tão difícil assim, porque a carga do curso online é diferente, né, o fato de você não ter trabalho, não ter o professor, não ter que ficar, né, na aula por muito tempo ali, assistir na aula online, você pode parar um pouco, né, dar uma volta, assistir duas um dia, uma no outro, isso, acaba, acaba sendo menos, é, menos difícil, assim, é menos complicado, e hoje eu estou fazendo o curso de gestão da CBF, também para, é, para continuar aprendendo alguma coisa, acho que é importante, nesse tempo, né, enquanto atleta, eu ir entendendo outras funções, também, dentro do departamento de futebol, é, até mesmo para melhorar o meu jogo, né, porque muitas vezes, nós atletas, não sabemos por que uma coisa ou outra acontece, acontece nos bastidores do clube, e isso até, até atrapalha o rendimento, então aprendendo algo sobre o que acontece no entorno do jogo, né, do espetáculo, acho que me ajuda também em campo.